Com o vento frio que está vindo lá do outro lado do rio, congelando quase a metade do Brasil, o mercado do boi gordo também era para estar igualmente gelado. Mas o que tem para ser contado é que o carretão está andando para o lado contrário e a negociação está ficando cada vez mais quente. O caso que presentemente está merecendo mais atenção dos amigos e amigas pecuaristas é a pressão baixista que o comprador está tentando fazer, usando como desculpa justamente as geadas que acabaram com o restinho de capim que tinha sobrado nas invernadas. É verdade verdadeira mesmo que isso ajudou a aumentar um pouco a oferta de gado terminado e a indústria aproveitou para esticar a sua escala de serviço. Ao mesmo tempo, também é fato comprovado que tem chegado mais animais engordados no confinamento e o abastecimento agora está menos apertado. Mas, apesar dessa conjuminação de roubadeira, o que está acontecendo e todo mundo está vendo é que a situação na nossa Praça Boiadeira é de firmeza na cotação, com o carretão imbicado outra vez na subida da ribanceira. Pois a explicação, que já é perfeitamente conhecida, começa pela melhora no consumo aqui no nosso próprio terreiro, com o avançamento do calendário e o período de pagamento do salário ao trabalhador empregado. E a segunda questão é o bom resultado da exportação, que está demandando muita carne e rendendo um bom dinheiro para os frigoríficos brasileiros.